Um carro super depreciado no Brasil, o clube brasileiro tem muito medo, ainda mais com esse símbolo da Peugeot mas um carro muito interessante com teto panorâmico, ar digital, piloto automático, control cruises uma série de fatores que vai fazer você comprar este carro agora Fala meus generosos, tudo certo com vocês? E hoje no canal mais generoso deste Brasil irá te apresentar este carro aqui, o Peugeot 308 um carro que eu já trouxe aqui no canal na versão THP, um turbo originalzinho e um turbo de 300 cavalos acessa lá que está muito legal, só que hoje eu trouxe a versão que eu sempre falo aqui no canal sempre comento, que é uma excelente escolha, a versão Allure 2.0 2013, esse aqui né, o 2013 barra 2014 e um motor muito conhecido da família da PSA, eu vou falar para vocês hein então deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos vídeo novo quase todo dia às 7 horas da noite, compartilha esse vídeo com seus amigos manda para geral que fortalece aqui no canal do Generoso TV porque hoje nós iremos falar de PSA, de Peugeot esse aqui que é o 308, um carro sensacional, bonito, é um carro que tem 11 anos de fabricação essa unidade aqui, 10 anos na verdade, que é 2013, mas é um carro que é muito atual então vem com o Generoso que você vai querer ter um carro desse na garagem agora hein só que antes de comprar qualquer carro, utiliza o meu cupomzinho GTV15 lá na plataforma ali no carro que lá vai te garantir 15%, você vai pagar abaixo de 60 reais, vai descobrir multas passou por leilão, vai ter todo o histórico do carro e não vai fazer você comprar uma bucha né nada mais caro que um carro lindo por fora com o documento enrolado e aqui na frente galera, a gente está com esse lindo Peugeot 308 2013 do meu amigo Lucas cara, eu coloquei o Tida ali do lado porque ele é rival do Tida, ele é rival do Fox, rival do Golf e do Vectra ele é um hatch médio de categoria, eu sei que está ventando um pouquinho galera, perdão mas aqui está com previsão de chuvas e ventos neste dia desta data dessa gravação mas olha que lindo cara, o visual do carro 4,27m é o tamanho dele, não é um carro tão grande ele é do tamanho do Tida mais ou menos ali ó, bem do tamanho eu coloquei o Tida porque o Tida é rival direto, eu ia vir com o VTR, mas eu coloquei o Tida ali o capu dele que é mais alongado em comparação com o Tida, a frente do Tida é menor mas o tamanho, as linhas são bem parecidas largura do carro 181, é um carro largo um carro que eu chamo de sapão que ele tem as linhas mais abertas é um carro mais bombadão então se você olhar aqui, é um carro que tem ele cresce para os lados mas é muito linda essa traseira esse carro tem um visual próprio o vidro é mais arredondado, a tampa da mala ela também tem uma descaída, os franceses sabem fazer visual cara, eu falo isso para todo mundo e a altura do carro né, a altura aqui do carro é em torno de 1,49m, quase 1,50m ele não é tão alto rodas, aro 17, essa roda é linda cara 225, 45, 17, é o mesmo perfil de pneu que eu estou utilizando lá no meu VTR essa roda é linda esse carro já conta com freio ZBS freio a disco nas quatro rodas é um carro muito completo tá gente, rodinha de liga e tal é um carrinho muito completo já pela idade do carro tá, vocês vão ver como esse carro é completo já vem com repetidor de seta aqui no retrovisor esse carro já conta com DRL aqui na frente com farol de neblina dupla parábola aqui as versões mais novas já vem até com projetor e bom galera, eu estou aqui com o Lucas um parceiro aqui que trouxe o carro para a gente avaliar ele falou, Gênelo, eu tenho um carro que vai ser interessante para você eu falei, qual carro? 308 2.0 eu falei, cara, eu estava querendo esse carro há muito tempo gente porque esse carro tem o mesmo motor de qual carro? o meu C4 VTR que está na garagem eu ia vir com VTR para a gente abrir e mostrar os motores só que eu falei, não, eu vou com o TIDA porque o TIDA é o rival direto de categoria então dá para a gente ter uma noção um pouco ali das diferenças do carro ô Lucas, você pegou esse carro há quanto tempo? está com sete meses sete meses você comprou de um cara exigente, pelo que eu vi, né? muito, muito chato também, igual eu único dono bacana, bacana e o carrinho está inteiro está inteirinho, né? só faltou um pouco mais de zelo no tributo visual, né? é, é ele cuidava da manutenção, mas o capricho nem tanto, né? talvez era uma pessoa que usava no dia a dia e também não tem tempo, né? exato, mas aí agora a gente faz essa parte faz essa parte cara, vamos chegar um pouquinho mais perto dele aqui está curtindo o carro? Como é que está sendo? muito muito? mais do que eu esperava mais do que eu esperava carrinho muito bacana é o primeiro francês? o primeiro francês, é e o mito? está caindo? com certeza, já caiu faz tempo carrinho não tem o que falar não tem o que falar abre o motor para a gente ali, o capu, né? abre o motor vai ser difícil, né? mas vamos mostrar rapidinho para vocês aqui o motor aproveitar que está ali, gente porque esse carro é muito bonito eu acho esse carro sensacional todo o visual dele e é um carro que ao contrário de muitos não é absurdo manter ele é o mesmo motor do meu C4 VTR mesmo motor de Picasso mesmo motor de C4 Palace 307 2.0 408 C4 Lounge todos esses carros tem o mesmo motor que é o EW10A, tá? é tudo igual até a tampa é igual do meu carro a diferença é que o meu tem um Chevron aqui da Citroën esse carro, a grande diferença dele para o meu é isso aqui, ó esse tanquinho de partida aqui, ó o meu carro é somente gasolina o dele já é flex então este carro na gasolina são 143 cavalos 20 de torque e 4000 rotações no álcool esse carro rende 151 cavalos e 22 de torque e cara, é muito igual tudo muito igual o que você já fez aí nesses sete meses aí, Lucas? alguma coisa a mais? manutenção básica só básica, óleo, filtro óleo, filtro, buchinha de bandeja, coisinha foi caro? não isso que é legal falar por incrível que pareça, achei super tranquilo pra você ter uma ideia esse tempo todo com o carro, eu gastei 1500 reais de manutenção porra, tá bom? muito bom é, eu gastei... calma aí que deixa eu ficar perto da coisa de casa do vento eu quando eu comprei o VTR, tem no canal, gente, tá tudo aí no canal o VTR eu gastei em torno da primeira revisão porque o meu carro era mais usado, em torno de 2 mil e pouquinho, tá tudo no canal, entendeu? só que, porra, tá tranquilo, cara, muito legal tá na hora de fazer a segunda já, né? já peguei ele, já rodei praticamente 10 mil quilômetros sim mas é, por enquanto vai ser só óleo e filtro também óleo e filtro, óleo e filtro e pastilha, no máximo, né? no máximo é, no máximo no máximo você usa esse carro no dia a dia, né? no dia a dia no dia a dia e a frente, é baixa, como é que é? é, raspa bastante aqui em São Paulo, não tem jeito você pode ver que é tudo ralado aí é, galera, porque ele é nada a ver nada mais é que uma atualização do 307 que já tinha a frente baixa seguindo o Tida também que tem a frente baixa mas lembrando que o Tida a frente mais baixa é de 2012 em diante 2011, na verdade, em diante o meu ainda é um pouquinho mais alto que a dele mas é um pouquinho baixa, né? é, não tem jeito, né? carro francês, o bico sempre é mais baixinho, não tem jeito pode fechar aí, por favor, Lucas? vou mostrar ali, vou mostrar aqui o porta-malas é o que? elétrica também aqui atrás? é, elétrica deixa eu ver aqui se eu vou saber, gente ó, tem um botãozinho aqui, pô eita, que beleza galera, olha que interessante e que coisa curiosa olha o porta-malas desse carro, como ele abre é como se fosse um cupê, ó não sei se vocês conseguem ver, ó olha a abertura aqui, ó ele tem um tipo um desenho assim, ó muito legal, né? muito bem feito o vidro mais boleado, assim 430 litros é o porta-malas aí do 308 um porta-malas muito ok, muito generoso esse porta-malas em número é igual de um Honda Civic, tá? e de um Corolla pra você ver como o porta-malas dele é bem grande ele já tem o banco bipartido encosto de cabeça pra todo mundo tem cinto três pontas todos com regulagem o banco deita e tal cara, muito bacaninha tem uma luzinha aqui atrás muito interessante tem 4 cabideiros aqui, ó 1, 2, 3, 4 então realmente ele é um carro muito interessante isso aqui não é original, tá, gente? isso aqui ele colocou ou já veio no carro muito legal, pelo menos não suja a mala e o step é aqui embaixo só ver aqui é, não é step temporário não é pneu mesmo, tá? que bacana, cara porta-malas bom já utilizou aí, Lucas? como é que foi? já, já fiz duas mudanças com esse carro aí peguei pra usar pegou pra usar o carrinho é... e aguenta e aguenta, né? a gente tem medo disso, né? a questão da suspensão, né? muita gente reclama fala que não dura que não aguenta você já rodou 10 mil nesses 10 mil? zero zero barulho e tudo peça original sempre, o antigo dono sempre trocou tudo peça original manter assim, cara você não tem problema não tem problema não adianta você pegar um carro desse sair jogando peça paralela aí e depois falar que o carro é ruim eu falo isso que eu rodei no meu 206 eu rodei 11 mil quilômetros coloquei peças de boa qualidade eu não achei o original mas de boa qualidade sim, sim em 11 mil quilômetros o carro, tipo assim eu troquei beleta troquei ponteira da direção cara tá com um rapaz até hoje não faz um barulho com 11 mil quilômetros eu rodei São Paulo, Rio de Janeiro Minas sim, também viajo muito nesse carro viajo a trabalho, a passeio e também saber andar com o carro tem um pouco disso também saber andar as pessoas são um pouco meio aceleradas roa de paralelo a pessoa quer andar a 60 não quer andar a 30 tem que ter cuidado, gente tudo é cuidado eu coloquei o Tida propositalmente um do lado mais ou menos do outro reparem essa lanterna aqui eu acho que a Nissan copiou o 307 é muito parecida embora eu ache o visual mais mais bonito mas eu adoro lanterna vermelhona acho que dá um aspecto um visual mais novo lembrando que ele há um facelift depois eu prefiro essa frente do que a mais nova mas a lanterna traseira que tem os três riscos é sensacional se você chegou até o momento desse vídeo você deve compartilhar esse vídeo mandar para os amigos deixar aquele seu like que você fortalece porque agora você vai ter muita vontade em ter este carro a FIP desse carro é em torno de 36 mil reais preço médio 2.0 lembrando, tá gente? 2.0 manual de 35 a 50 mil reais é o preço deste carro é agora que você vai se apaixonar, tá? generoso porque ele é tão completo mas tão completo que se você fosse procurar um carro com essa tecnologia você ia ter que pagar muito mais caro vidro elétrico nas quatro portas com trava elétrica com retrovisor elétrico esse retrovisor não rebate, né? não, não rebate só os mais novos, né? os mais novos rebate esse aqui é a versão Alure, tá? uma coisa interessante que a versão dele é a Alure que era mais ou menos uma de entrada da época e tem a Fellini só que a Alure dele quem comprou na época o cara deve ter sido melhor ele adicionar os opcionais desse carro do que comprar uma Fellini porque pelo custo-benefício às vezes sai o mais barato esse carro tem somente dois airbags é uma coisa que depois atualiza e vira seis ele já tem ajuste de altura ó, tá descendo o assento tem o carrinho e tem a lombar esse aqui é simples ainda depois ele atualiza um pouquinho e agora, gente a gente vai se apaixonar vou entrar o áudio vai melhorar pode entrar aí o Lucas eita, ferro você tá com a chave aí já pode até ligar ele aí, cara que aí já fica com ligo ar mostra tudo em detalhes, gente vou botar o banco lá atrás eita, ferro a galera de dois metros pode vir, hein? rapaz eu botei o banco lá atrás hoje tá num calorzinho, gente tá naquela semana quente de São Paulo toda a sua parte de design esse carro olha o painel dele tudo isso aqui, gente é soft touch não sei se vocês vão conseguir ver é tudo muito macio até aqui em cima tudo muito macio o carro é todo macio tudo soft cara, é tudo tudo, tudo soft até aqui embaixo até aqui embaixo aí depois vira um plástico normal mas aqui em cima é tudo, tudo soft volante em couro com dois airbags do motorista e do carona nós temos piloto automático aqui com limitador esse clássico aqui dos PSA's, tá? esse carro já conta com sensor crepuscular esse carro tem sensor sensor de chuva também tá escrito aqui, ó alto gente, vocês estão vendo, né? esse aqui é um carro 2013 com essa tecnologia esse painel dele aqui é o painel aquele com fundo preto ainda bem parecido com o dos 307 depois ele há uma atualização também já vem com o painel mais claro que é o painel branco pra mexer aqui é o que? aqui? nesse odd? é, esse mesmo deixa eu apertar aqui, ó aqui é quilometragem do carro 109 mil o cruise control está off aqui falta 2 mil ou já passou 2.800 da manutenção falta falta, a falta, né? isso é, isso aí é igual esse aqui o painel lembra muito do meu 206 que era essas duas informações com certeza está batendo contra a luz pra vocês mas aqui a informação é igual lá do C4 VTR da linha do C4 as informações de consumo inteligente por exemplo quilometragem, né? a autonomia 5 km por litro e a média de velocidade dele tá? a gente vai falar sobre consumo tá? porque esse carro está no álcool, né? tá, agora ele está no álcool está no álcool ar do allzone olha que legal, gente arzinho do allzone com função automática que está ali o sensor ali na frente a bolinha é engraçado que é só a telinha que é digital mas o resto aqui é tudo analógico eu prefiro assim porque hoje no dia calor a gente com a mão suada às vezes fica atrapalhando somzinho original já vem com bluetooth? vem com bluetooth olha que legal, cara bacana, bacana isso é legal aí a gente tem uma tomadinha 12V o câmbio dele de 5 velocidades eu estava conversando com ele lembra muito do C3 em termos de coisas deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar ó ele é bem longo ele é bem longo mas ele andando ele é curto ele é bem curtinho é igual ao VTR, cara não tem jeito possivelmente é o mesmo câmbio agora eu não lembro o número do câmbio do VTR esse aqui é B barra 4 e 5 alguma coisa assim tomadinha 12V dois apoios de braços isso é muito legal mostrar porque de braço bem confortável o freio de mão lembra muito do New Civic que é assim deixa eu pisar aqui para ele não andar ele é aqui bem do lado e esse carro já tem retrovisor fotocrômico aqui ó a luzinha está aqui igual o do C4 VTR e o que eu estou comparando tá gente é porque esse carro aqui ele é um carro muito bonito e vocês estão vendo agora a grande sacada do carro do amigo aqui que ele tem o teto panorâmico é o charme é o que a gente estava conversando antes porque talvez o seu carro o cara colocou os opcionais talvez seja mais barato do que comprar um Fellini porque naquela época era muito comum hoje ainda é mas hoje você vê mais pacote fechado mas era muito mais comum muito opcional por fora tanto que o Allure não tem ar digital não tem teto o dele veio completasso então assim palmas e pontos para você que você conseguiu achar a unidade que tem esse teto é difícil encontrar essa unidade assim com câmbio manual o maior é o AT4 ou o AT8 então sobre câmbio aqui câmbio desse carro uma dica sempre importante que eu costumo falar em todos os vídeos de 308 e dessa geração 308 o C4 se eu não me engano o C4 Picasso C3 Picasso 408 vai comprar uns franceses desse compra a partir de 2014 1414 ele já é o Aisin 6 marchas é o câmbio japonês que é inquebrável se o cara quebrar esse câmbio interna ele porque é um câmbio muito duradouro de 2012 a 2013 é o câmbio AT8 de 4 velocidades que é a evolução da L4 que ele muda ali a sua menor de uma atualização não é um câmbio ruim mas o brasileiro não tem mania de fazer revisão e trocar o fluido de câmbio aí você pega um carrinho com 10 anos de uso o cara rodou os seus 80 mil km você acha que a km está baixa o cara não trocou assou o carro o custo da troca vai vir para você não é absurdo em torno de 2 mil reais mas você já vai comprar sabendo ou compra sabendo o que tem que fazer ou exige um carro revisado você trocou óleo de câmbio você tem a nota cara, exige dinheiro gente hoje está difícil então compra um carrinho revisado no caso dele é um câmbio de 5 velocidades igual do meu C4 VTR igual dos C4 igual dos 408 dos C4 Lounge então assim a dica câmbio automático 2014 para cima até do tem outros carros agora que é toda essa linha PSA a partir de 2014 2015 ali que ele vem com a izin e eu falei com ele eu tenho muita vontade de ter esse carro é um carro que eu acho muito bonito visualmente mostrando para vocês aqui um pouquinho olha o visual do carro carro muito agradável eu gosto desse estilo de painel eu deixei um pouquinho para frente o painel um pouco deitadão assim você tem toda uma visão bem esportiva do carro painel deitado o vidro também e eu teria esse carro 2014 2015 já com câmbio automático por quê? dia a dia conforto praticidade você usa esse carro no dia a dia você estava até conversando comigo aqui no off que às vezes faz um Uber com carro às vezes eu voltando do trabalho faço umas corridinhas e como é que é para passageiro ele já falou alguma coisa o carro é legal não a maioria é legal o diferencial não é normal não é normal a galera comenta mesmo principalmente pelo teto quando ele está ali atrás vê a visão olha o teto disso aqui ele não abre ele é só panorâmico mas isso aqui em uma viagem é maravilhoso por favor Lucas abre aí seu porta-luvas porque gente esse carro ele tem apoiador de caneta tem umas coisas muito loucas e esse carro não sei se eu vou conseguir mostrar é aqui né aqui tem a saída aqui ele tem a saída refrigerada ou seja pode deixar com algum copo d'água ali uma água fechadinha uma garrafa ele tem porta-luvas climatizado e gela muito gela? gela bem bom saber pode ficar aí que eu vou olhar atrás agora vou botar mais ou menos na posição que você estava porque agora gente era uma dúvida que eu tinha quando eu gravei o 308 do meu outro amigo lá ele falou que o carro que faça e ternão era tão grande aí ele comentou né porque possivelmente que era um banco diferente agora num banco original num carro do banco do carro vamos ver esse carro é tão específico que esse carro é todo completão e não é banco de couro o colega comprou com um banco de tecido isso é muito louco né porque o carro fica mais mais gostoso né ainda mais no dia de calor como tá hoje eu vou olhar atrás vou sentar no banco traseiro mostrar a vocês como é andar e sentar nesse banco aqui ó ó mostrando aqui aqui as portas já são plásticos já mas é muito bem feito né gente Peugeot a gente sabe que não é escola de samba né olha o espaço interno dele o banco interno e tal encosto de cabeça pra todo mundo deixa eu entrar aqui que tá ventando bem cara engraçado até pra cabeça aqui eu não fico tão fico o que? um dedo mais ou menos dois dedos me desligou? não o... o carro de difusor só eu tinha esquecido que o controle tava aqui no bolso eu já tinha desligado antes por causa do barulho é o carro tem difusor eu pensei que ele tinha desligado caraca diferença diferença absurda né o carro silencioso gente cara que legal a altura da cabeça dele ó é de boa vai raspar um pouquinho dependendo da sua altura eu tenho 1,80m tá gente ó por causa que tem essa questão aqui baixo um pouquinho aqui mas é só você dar uma relaxada né e aumentar aqui o encosto de cabeça aqui ó aqui tá travado tem que apertar o botãozinho eu não vou conseguir aqui agora mas isso aí é é só você se ajeitar pernas o banco tá bem deitadão o encosto mas olha isso ainda é mais profundo pra dentro aqui acho que dá pra mostrar a vocês é mais profundo pra dentro então é um carro que no na primeira visão que eu andei eu achei ele apertado agora andando no original tô vendo que olha é válido dá pra ir 3 pessoas de boa logicamente ele tem um túnel central um pouquinho mais alto tá deve ser uns 15cm dá pra ir 3 pessoas aqui o mais confortável é 2 aqui porque aí vão 2 pessoas bem acomodadas bem espaçosas e esse carro gente ó mostrando de cima um pouquinho as pernas ó aqui e olha que legal gente um carro aí 2013 hatch médio com saída de ar-condicionado para o banco traseiro tá gente por mais que não seja uma uau meu Deus uma gigante saída mas cara já refresca quem vem aqui atrás por exemplo a gente tá com essa lona aberta tá sol está quente ela tem uma proteçãozinha que ela deixa esquentar menos né menos que o para-brisa mas pô a pessoa vem aqui atrás com um ventinho nas pernas né o famoso gela canela que eu brinco e eu não tinha visto ele tem mais uma tomadinha 12 volts aqui né e uma auxiliar aqui no meio né tá o seu pendrive ali uma P2zinha ali que legal cara eu não sabia disso então galera olha que carro bonito tem aqui porta óculos lateral muito louco cara olha esse visual aqui de cima que bacana cara que bacana mesmo é um carro realmente muito bonito vamos fazer o seguinte Lucas vamos dar um rolêzão com ele bora 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 vamos validar esse carro vamos lá galera gente tô a bordo aqui agora do 308 no rolê é a parte que eu mais gosto está um calor de 40 graus o carro tá marcando 44 graus então pô dá aquele like a gente tá no calorzão aí e uma coisa que ele até me falou gente você esqueceu de falar um detalhe bem legal aqui ó que é o ele tem altura e profundidade e aqui ó vocês sabem que o Generoso adora andar relaxadão isso aqui me faz uma uma vontade muito boa o C4 também tem aqui ó vou dirigir deitadaço gente então bora pro rolê tô com a câmera 2 aqui a GoPro no vidro né e eu deixei ela um pouquinho mais fechada por causa do sol mas cara vamos dar um rolêzinho a sensação de guiar esse carro a gente tava conversando com o Lucas no off parece que eu tô minha porta tá aberta parece que eu tô andando no C4 VTR é muito parecido mas o câmbio e a embreagem lembra muito o meu 206 então é é uma mistura né dos carros é um francês né é um francês né ele tem a cara a ergonomia do carro é maravilhosa esse carro ainda é direção eletro hidráulica tá gente não é elétrica você acha pesada? não não acho engraçado o VTR no início eu achei um pouquinho pesada mas depois eu acostumei aí eu pego o Tido e o Tido é elétrica aí não é aí é como o outro carro que eu tinha era hidráulica é esse daqui ainda é um pouquinho mais mole mais mole né e ela é assistida cara então por exemplo passou de 100 a 120 ela dá uma segurada não deixa o carro flutuar na pista é cara é um carro confortável hein cara muito legal suspensão dele é muito parecida com a do Citroën só que assim eu acho que o Citroën ele capricha mais um pouquinho alguns detalhes em comparação a Peugeot mas cara vamos andar lá ele está dando uma rua com algumas irregularidades né e de boa de boa o giro dele é muito curto né caraca tá 60 de quarta 2 mil giro gente é impressionante deixar aqui o tá no alto tá na lanterna na lanterna já liga o DRL ele fica ligado direto na verdade até consigo desligar mas aqui pelo computador de bordo ah sim e então sem a lanterna ele fica um pouco mais forte quando você liga a lanterna ou milha ele diminui um pouquinho entendi então ele fica com 3 luzes acesas podemos dizer ele pode ficar se você ligar o neblina você pode ficar com a lanterninha o DRL mais o neblina cara que legal e se você liga o farol fica todos todos é legal já tem DRL né cara em 2013 cara é é churibola parece que eu estou andando no meu carro assim a diferença é que tem mais 4 podes e tem um teto panorâmico meu carro não tem teto mas o vidro termina lá em cima né é ele tem aquele vidro vidro dividido né cara muito louco o carro painelzão bonito aí gente na sombra pra vocês é um carro muito agradável né cara muito confortável a pegada do carro é uma pegada que me atrai no sentido de o pessoal vai zoar agora né lá ele né mas eu digo todo o visual do carro o carro é bonito confortável bom de andar é assim ele é um carro realmente bem atual né bem atual ó ruazinha com imperfeição ele é um pouco mais firme que o C4 mas um pouquinho mais uma coisa assim detalhe mas é confortável pra caramba cara esse é uma coisa que eu estranhei bastante né quando eu peguei qual era o seu carro anterior o último Fiesta é e Ford é fogo né é Ford por mais que seja sequinho básico ele é macio né muito macio impressionante muito macio ó gente terceirinha na subida 2x0 no álcool ó 3.000 giros 60,70 de boa vai embora ah liga o difusor aí pra gente ouvir um pouquinho ó 1,2,3 agora mudou agora ele tá com o difusor agora agora melhorou agora sem cavalo agora sem cavalo cara consumo a gente viu ali que tá com consumo alto certo em números 5,6 a gente tava começando no off ele você diz que ele é cachaceiro pouquinho cachaceiro é eu eu considero considero mas é que assim é complicado porque é o meu uso 90% é trânsito cara sim então assim não dá pra tirar aquela média bacana né é qualquer carro na minha mão bebe esse é o problema porque assim gente o meu carro o VTR no pesado já fez 7,5 no pesadão e a minha média na cidade é de 8 a 11 porque depende você pode pegar uma estrada você pode pegar uma avenida a 60 pezinho leve então o meu C4 VTR lá no computador de bordo ele faz uma média de 9 9,5 10 enfim fica ok o dele você usa todo dia todo dia praticamente primeiro a segunda o tempo todo é marginal parou primeira a segunda é então o seu na gasolina você falou que faz 6 a 7 né por aí 7 no máximo no máximo é entre ali 5,5 e 6 caramba que M cara no dia a dia pesado no dia a dia aí eu acabo rodando mais no álcool por conta disso o álcool vale mais a pena para você vale vale porque aí eu consigo fazer uma média de uns 4,5 assim é pelo preço do álcool ali quase 1,5 reais de diferença sim sim compensa cara estranho porque isso que eu falo gente olha como um carro com bicombustível ele altera o meu é o mesmo motor só que o meu carro é mais econômico dele na estrada você fez quanto? é na estrada ele já é um carro bem mais econômico na gasolina na estrada eu já cheguei a fazer 14,13 é o que eu faço no VTR na estrada já compensa bem mais a gasolina quando eu vou viajar eu só uso gasolina porque no álcool até porque eu acabo pisando um pouquinho mais aí ele faz ali 10 de 10 para baixo pisou muito é 8 e olha lá cara mas o carro é muito confortável cara olha o delay do acelerador eletrônico aí olha isso é uma coisa que incomoda cara ele faz curva pra caramba cara cara que visual tá bonito pra gente vai estar entrando dentro da floresta aqui agora cara que legal então gente ó consumo é o calcanhar de aqueles desse carro tá eu não sei você até comentou comigo que talvez acho que mais pra frente mais novo ele já dá uma atualizada ele melhora um pouco o consumo né mas acredito que pouca coisa é eu acho estranho assim não é estranho tá gente porque a gente tá falando de São Paulo trânsito pesado tá tô falando que todo desse aqui 2.0 por isso que é legal vocês comentarem vocês que tem um Peugeot 308 manual que seja 2.0 originalzinho que é o parâmetro comentarem se o seu também qual é o consumo que você fez o menor o pior consumo o melhor porque a gente consegue ter uma média de consumo se você rodar eu sempre comento isso uma cidade mais linear mais lisa um trânsito mais fluido mais pro interior ou mais vou usar duas vezes na semana esse carro possivelmente faça 8 9 de boa mas o grande problema aqui do nosso amigo Lucas é que ele roda dia a dia e pra sair de bairro aqui em São Paulo gente fecha um sinal você tem que acelerar pra pegar outro sinal aberto é isso entendeu e eu sei porque o Tida também não tá consumindo ao faz 12 não o Tida também tá fazendo 8 aí pra lá entendeu porque é muita muita irregularidade muito asfalto ruim muito sinal então acaba consumindo muito mas cara que carro confortável está na rua ruim o carro tá chacoalhando gente olha rapaz caraca parece até um caminhão grã silveirado nem sabia o nome então cara que carro legal confortável adorei é um carro que eu sempre admirei pelo visual sempre curti quando eu andei no THP original já fiquei assim maravilhado andei no 300 cavalos cara canhão anda muito e agora andei no 2.0 aspirado que é o motor do carro que eu tenho então eu conheço bem aqui um pouco do manejo do carro mas ó andar nele bonitinho com calma o jeito que eu estou fazendo ó ruazinha de buracada de boa na câmera 2 vocês vão ver agora vai ter uma imperfeição assim uma valeta que tem muito em São Paulo você não vai com o bico do carro você vai fazer isso aqui como eu sempre faço com todos os carros que eu tenho ó entra primeiro uma roda entra outra bem calmo tranquilo pra você não estourar a frente do seu carro né e não pegar e não pega se não pega se você vir um pouquinho mais rápido pega com a facilidade que o para-choque fica lá o VTR ainda mais o VTR tem a suspensão mais baixa então assim ó é uma coisa que você tem que analisar gente vou mostrar pra vocês aqui um visual que geralmente eu não gravo né que é noturno por exemplo olha como o carro é bonito gente os painéis aqui o cluster né todas as dimensões as luzes acesas painelzinho digital aceso aqui o consumo ali instantâneo né acabei que eu nem mostrei o instantâneo aqui né seria o instantâneo a autonomia dele então ó muito legal né muito bacana em si muito completinho e aqui a noite como ficaria né olha que legal deixa eu baixar um pra tirar é pra trás né olha que legal gente olha isso aqui a gente tá dentro do estacionamento mas olha isso aqui ó a amplitude louco hein louco demais cara o DRL aceso agora vamos ligar a lanterninha mostrar pra vocês ó bora o neblino aí também aí ó legal hein legal demais agora só mostrar pra vocês a traseira aqui que essa lanterna vermelhona olha que bonito gente é bonito esse carro hein e aquele que tem três dedinhos ele fica bonito três raízes assim do leão fica muito bonito ó olha o visual do carro olha o carro por dentro é muito louco ó bonito hein bonito demais o valor dele de mercado gente é muito surreal pra proposta dele é um hatch médio que caraca se você botar na ponta do lápis o que ele te oferece em tecnologia você pode pegar a versão mais nova que já vem com seis airbags tem um se eu não me engano já vem com controle estabilidade de tração vem com som com a qualidade ainda melhor então é um carro muito completo com preço muito abaixo tá é a gente tava comentando eu falei no vídeo que a FIP desse aqui não dessa unidade mas possivelmente 13,13 é em torno de 36 já o dele tá em torno de 42 vamos colocar o valor médio do carro no Brasil aí de 30 a 50 né antes do facelift tá gente de 30 a 52 que aí depois do facelift ele sobe mais um pouquinho e se for ter HP é sempre um pouquinho mais caro né porque é um motor motor BMW é aquele motor que tem Mini Cooper em todos os outros carros 1.6 cara mas olha isso gente olha o teto solar olha pra vocês entenderem como a minha câmera tá perdida no meio aqui né muito louco a patroa gostou né ah com certeza não tem como só não gostou do câmbio né não gostou do câmbio mas ela dirige? muito pouco ela prefere o automático o manual ela tem um receio de pegar pior nem isso em São Paulo é muita moto é complicado dá pra entender dá pra entender gente vamos pode falar quem não tem muita prática é complicado é complicado gente vamos fechar ele fora mostrar pra vocês mais uma vez no visual ali é um carro que deixar no automático pra não ficar puxando problemas crônicos de francês né eu sempre costumo falar isso nos vídeos é você comprar um carro íntegro essa mecânica 2.0 que eu tenho aqui no canal tem vídeo de manutenção sobre o meu C4 VTR vocês podem utilizar como base de valores não é absurdo correr dentado aqui de correr dentado desse carro em torno de 400 reais já com tensor os almocedores do meu C4 VTR traseiros foram 500 reais então assim cara não é um carro absurdo basta comprar um carro igual o que o colega comprou aqui o Lucas ele comprou um carro de uma pessoa que gosta no caso a pessoa fazia manutenção tem todo o histórico ali manual tudo carimbadinho então crônico de francês sim suspensão mas saiba andar compra um carro bom dê um rolê com o carro numa road paralelo veja como tá o carro comportamento barulho leve alguém que não esteja emocionado como você está na hora de comprar o carro que aí você leva um carro bom pra casa que é o caso desse aqui e olha o carro dele tá com o perfil 45 original tá que é igual o meu que reclamaram que era baixo se você quiser ainda mais silêncio dá pra você jogar com certeza aqui um 225 50 um 1215 50 você vai ter mais altura de banda de pneu e vai ficar muito mais confortável tá isso que ele vem original dá pra você botar mais balão ali ele fica mais troncudão né mas aí cada um com seu cada um obrigado pelo pelo carro pelo dia curtiu o vídeo tá de boa tá ótimo pode trazer amigo também que a gente gosta opa aí sim vamos trazer tô querendo trazer muito aquele Volvo ali mas tá difícil passou ali atrás acho que tá passando mas acho que deu pra mostrar pra vocês como é o carro a percepção do carro já tinha guiado um 308 então quis trazer na versão podemos dizer mais básica porém muito equipada porque esse aqui é um 2.0 aspiradinho bom de manter barato não é caro você tem seguro desse carro é muito caro pra mim é um pouco quase a idade né eu pago 4.600 4.600 é você é novo pra cá você é 2.000 né é eita é só 9.4 e assim é que eu ainda tenho um bom tempo de porto senão ficaria mais caro ainda sim eu tô comparando com o C4 loja do Amigo 2018 do Rio dele foi 5 caraca e agora aquela Mercedes que eu te mostrei do colega a dele foi 4.000 a Mercedes você vê é por causa da idade dele tá gente idade e CEP CEP conta demais tem jeito mas se fosse pra mim comparado com outros eu por exemplo quando eu tava pescando esse carro eu cheguei a dar uma olhada em Golf o Golf pra mim vai pra 8 10 pau seguro vale a pena o VTR foi 1.9 pra mim pela idade tem jeito segura é uma coisa muito louca não tem cada um com seu perfil então é isso galera espero que vocês tenham gostado compartilha o vídeo com seus amigos é um carro que eu acho muito lindo teria essa garagem aqui esses dois fáceis fáceis mas como aquele ali já me supra eu não teria outro hatch médio teria um hatchzinho um sedã e tal mas deixa aquele seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos ativa esse sininho porque o YouTube não te manda notificação comente agora donos de Peugeot 308 porque da compra do seu carro porque você gostou do seu carro o que você não gosta no seu carro que é legal os problemas que você já teve que aí vai ouvir um campo de comentários tudo bem as pessoas vão lendo e a gente vai interagindo sempre então comente tudo o que vocês acham no carro manda pra geral te espero no próximo vídeo e fui e aí Tchau, tchau.